Salve manos e minas de Itaquera! Cheguei feliz demais nessa porra! Primeiramente quero destacar as imagens do nosso mestre Adenor. O Tite! Aqui dos camarotes da arena ficou visivelmente emocionado com a fiel torcida e alguns modinhas. KKK! Logo depois saudou a todos. Obrigado Tite e volte logo! Voltando ao jogo. Fiquei feliz demais por mais uma vitória do Timão em clássicos na arena. Outra sarrada demos no Santos da piada. Santos time do meu vô! KKK! O jogo começa e já tem jogador do Corinthians escorregando. Eita porra! KKK! Em uma boa cobrança de falta. No cabeceio a bola passa raspando no travessão. Outra vez Corinthians no ataque dominando o território itaquerense. E Vladimir que estava com o Caipiroto faz a primeira defesa. Mais Timão no ataque. Num contra-ataque rapidíssimo. A bola vai pra fora. Os Lambaris tenta fazer alguma coisa. Mais boneco de Olinda está lá pra defender. Em escanteio para o Corinthians. Vladimir defende. Outro ataque do Corinthians e zagueiro burro do Santos quase faz gol contra. KKK! Outro escanteio para uma defesa fácil do Vladimir. Em cobrança de falta do Santos o jogador chuta o Mundial do Palmeiras pra longe. KKK! No primeiro ataque do Corinthians no segundo tempo. Em belo cruzamento do menino Guilherme Aranã. O menino Jô abre o placar fazendo mais um gol em clássicos na arena. Jô o deus do terrão de Itaquera eu nunca critiquei. KKK! E quem criticar vai ser cobrado. Em outro ataque do Corinthians. O menino Leo Jabba finaliza. Mas acaba escorregando na nasca de bacana. KKK! O Santos tenta empatar chegando duas vezes. Mas não adianta porra nenhuma. E por hoje é só meus amigos. Se vocês gostaram demais essa narração. Não esqueça de deixar aquele like. E antes de acabar o vídeo tem mais uma coisa. Confere aí porra. E pra não perder o costume. Santos o caralho lugar de peixe é dentro do aquário. KKK! Tchau! Vai, toma sua gostosa. Vai, toma! Tchau!